E Deus te resgatou do Egito Te libertou de toda a escravidão Destruiu as amarras E te levou de fronte ao mar Ele abriu o mar e você passou E te amparou no longo deserto Ele te mostrou a terra prometida Não desista agora Deus é fiel Canaã é logo ali Canaã é logo ali Canaã é logo ali Você vai chegar Deus vai te ajudar E Deus te resgatou do Egito Te libertou de toda a escravidão Destruiu as amarras E te levou de fronte ao mar Ele abriu o mar e você passou E te amparou no longo deserto Ele te mostrou a terra prometida Não desista agora Deus é fiel Canaã Canaã é logo ali 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 Você vai chegar, Deus vai te ajudar Você vai chegar, Deus vai te ajudar Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste Pleno poder ao Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca falhaste Tal como era, Tu sempre serás Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor